That's it for today, guys. Ah, sei, né? Minha meta era falar inglês pra crescer na empresa. E eu consegui com a Open English. As aulas ao vivo turbinaram minha pronúncia e minha confiança de um jeito fácil e rápido. Em 2023, domine o inglês de vez. Comece hoje em openenglish.com